Você está assistindo Blixt, um oferecimento iDream Center Shopping. Estou babando aqui, comecei babando, sabe o que eu sou? Fui molhadinho, estou molhadinho hoje, porque eu tenho o Cristiano de Almoça, meu convidado, por favor, hoje aqui no Blixt, bora lá, mano. Tamo junto mesmo, obrigado pelo convite aí todo mundo. Demorou para o senhor vir aqui, né? Ô cara, correria louca, né, graças a Deus. Cristiano de Almoça é comediante, que mais? Atriz, modelo, faz depilação. Modelo tá complicado, né, relato com modelo. Mostra, vamos mostrar aqui. Pega só esse pedaço de manta aqui para ver se dá para o Silêncio em algum lugar. Que mais, cara, que você faz na vida? Então, na verdade, Prado, eu tô aí nessa correria do stand-up, né, tem os grupos aqui que eu participo também, que é o Salada Insana com a galera aí, e tamo aí no stand-up aí tentando bombar, aí tô com o Café Comédia na Cultura HD. Exatamente. Vocês podem falar, pode falar? Pode ir, mano, é o super amigo de rádio, você acha que é? Tamo junto, você tem um programa lá no sábado, né? E tamo aí, tamo aí na correria. Cara, como é que é fazer o amor para a rádio, assim? Porque é uma coisa no palco, você tá acostumado já, no palco, stand-up e tudo mais, mas a resposta é outra. Mas e no rádio, onde você não vê a cara da pessoa? Prado, na verdade, o meu humor no rádio, ele começou bem, bem, bem diferente mesmo. Porque, na verdade, eu tava num projeto aqui que é o Salada Insana. Correto. E aí o pessoal tinha que fazer uma entrevista lá, não deu pra ninguém ir e eu fui. E aí teve a Valt Noco, que foi e viu fazendo a entrevista, achou bem descontraída e me chamou pra fazer o humor. Na verdade, eu já tinha largado o meu outro trabalho, que era de vendedor, pra tá vivendo só do humor. E ela me convidou pra tá fazendo esse programa. Então, assim, foi mais a necessidade e a oportunidade. Então, eu cheguei, encarei, nunca tinha feito, pra mim foi uma coisa nova. Hoje eu sinto falta de fazer. Quando eu tenho que faltar, às vezes, por causa de show fora, que eu não vou, sinto falta. É muito bom, é muito bom. O legal mesmo é o que o pessoal cria do outro lado do rádio, né? Sim. Aquele personagem, que na verdade eu faço personagem de um travesti que é a Ketel. Então, assim, tomou... Faz a voz pra gente. Eu não dou conta pra... Não dá mesmo? Não dou conta, cara. Juro por Deus. Precisa de tudo? Precisa, cara. É mesmo, cara? Juro por Deus, eu não dou conta. Que barato isso. Eu não dou conta. Eu até arrepio, eu fico até com vergonha. Juro, eu quando eu vejo, assim, quando grava, passou até uma matéria nossa na MGTV agora. É, foi. Há pouco tempo agora. Eu fiquei até com vergonha de ver, cara. É até esquisito, eu não dou conta de fazer o personagem sem... Que interessante. Se eu não estiver na rádio trancado com o Bob, com... Mas quando você está na rádio, você não usa nada? Não, não uso nada, mas a gente está fechado lá, já entra num clima, né? Eu já grito, aquele trem, aquele trem teatro que você está acostumado. Mas não dou conta, o pessoal pede... Que interessante. Eu nem falo que eu sou a Ketel, pra você ter uma ideia. Eu nem gosto de falar, porque o pessoal fala assim, ah, então faz a voz, deixa eu ver. Eu não dou conta. Mas pra mim foi muito gratificante a rádio. Que legal. A Fé Comédia me agregou muito, muito mesmo, profissionalmente. Mas você me contou que você era vendedor. Vendedor, cara. O que você prestava no negócio? Você é seu sincero. Eu era bom, hein, Praga? Fala certo. Na verdade, eu vim de Belo Horizonte em 2005. Eu vim transferido pra Uberlândia, eu vim ser supervisor de vendas aqui da Chiclete Adams. Que é a fábrica do House, Trident, que hoje é Kraft Foods. Olha, eu quero dinheiro da Kraft Foods inteira agora. Tá bom? Então, na verdade, eu vim pra cá em 2005 pra ser vendedor, pra ser supervisor de vendas. Vim de Belo Horizonte pra cá. O mercado berlandense, o mercado do Triângulo Mineiro me surpreendeu muito, que é muito complicado. Quem vende aqui hoje, vende em qualquer lugar do Brasil, porque hoje os três maiores atacados da América Latina estão aqui dentro. Então eu aprendi bastante aqui, eu criei raiz. Hoje, quando eu saio pra fora, que eu faço show em Curitiba, São Paulo, Rio, que o pessoal pergunta de onde que eu sou, eu falo, eu sou de Uberlândia. Eu abracei mesmo a cidade. Muito boa, super indico. Super indico. Até mesmo tem o Morgado, né? Sim. Que é humorista nacional, que tá morando aqui hoje. A cidade é muito boa. Muito boa mesmo. Agora então tá. Foi o que começou como vendedor, hoje em dia faz rádio. E o contato seu com a plateia do stand-up, assim? Porque o stand-up é aquela coisa, pra quem não sabe, é aquele humor em pé, né? Então você tem só o microfone, totalmente nu de qualquer outro artifício, e o cara tá com cara limpa ali. Textos próprios, né? Textos próprios, autoria própria? Na verdade, Prado, eu sou assim, na verdade eu comecei no stand-up, cara, até mesmo por causa da peça que eu tava. Aí rolou, vamos fazer stand-up, vamos fazer, aí eu identifiquei com aquilo, achei legal. Só que assim, na verdade, eu pro stand-up, como humorista stand-up, eu não coloco o que os outros humoristas colocam. Ah, texto próprio, ah, não pode... Não, eu não sou disso não, porque stand-up comedy, muitas vezes a pessoa não sabe o que significa, é comédia em pé. Então se eu tô caracterizado, se eu tô sem caracteres, se eu tô fazendo a comédia em pé, eu tô fazendo stand-up. Entendi. Então pra mim se chega ali o Tiririca, se chega as Goianinhas do Acre ali e tá fazendo, pra mim é stand-up, é comédia em pé. Só que é claro que a gente tenta seguir o formato que a galera, entre aspas, colocou, é esse que tem que ser. Sim. Porque senão eles te tiram mesmo, porque o ciclo de comédia é muito fechado, é muito fechado. Então hoje se você copia uma piada que não é certo, se você faz alguma coisa muito próxima e um humorista fica sabendo, dá uma explosão muito forte. É antiético mesmo, né? É antiético. Humoristas que nunca te viram, que nunca te viram, ficam sabendo, não te olham pelo trabalho, mas olham pela crítica. Então assim, às vezes você acerta dez vezes, ninguém te vê, você erra meio, a galera tá aí. O público do barco não tá de cheio de paciência, não. Você tá lá falando um texto e os caras tão bebendo, tão conversando, tão beijando amante. Na verdade é o seguinte, o stand-up ele tomou uma proporção tão grande, que a pessoa já sabe que quando começa um programa, um show de stand-up, na hora que começa a galera já fica ali vidrada, porque sabe que são textos. Sempre tem um ou outro que brinca, mas às vezes até ajuda. Você pega aquele bordão ali, traz pro palco, entendeu? Então é legal. Mas a galera aqui em Uberlândia, eu tenho um show aqui, mensal aqui na Búfalo Choperia, vou até fazer o jabá. Por favor. Na Búfalo Choperia, na rua São Francisco de Assis, tô lá, dia de terça-feira. Então assim, a galera, pô, semana passada, que foi ver essa de feriado, nós fizemos um show lá, deu mais de duzentas pessoas, presença do Rogério Morgado, que veio lá também participando comigo. O Rogério foi agora pra Virada Cultural e teve um público de vinte mil pessoas na Praça da República em São Paulo. Morgadão, parabéns, maluco. Você e Luan Santana não estão perdendo em nada, tá? Eu ainda acho que o Rogério Morgado é melhor do que o Luan Santana ainda. Eu acho também. Eu acho, ele é maior. Ele é maior. Porque o Rogério Morgado é autêntico, né, cara? Mas é isso. Me fala uma coisa, você já falou alguma piada, já criou alguma coisa que você achou que ia pegar de um jeito e no bar fez um... Já, cara. Eu criei até recentemente uma piada agora, né, que foi da música do Sorriso Maroto, né? Eu fiz uma brincadeira, o pessoal levou pro outro lado. Eu coloquei que, pô, a Suzane Hanstofen, né, matou o pai e a mãe depois de quase seis, sete anos presa. Aí veio um grupo de pagode e faz uma homenagem pra ela, né? Ai, 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 assim você mata o papo. Então, assim, o pessoal leva pro lado do boneco. Mas você sempre testa antes, né? Mas aí na hora que você vê que tem um pessoal que faz assim... Aí você já segura, sai. Então você tem que ter aquele... É a mesma coisa de teatro. Sim, mas tem que tomar um certo cuidado, né, cara? Muito cuidado, muito cuidado. Agora, só pra fechar, eu sei que essa ação é grande, mas é bom ter sua opinião como comediante. Essa... Eu tenho sentido uma certa censura indireta, sabe, aos humoristas, assim. Mesmo coisas que acontecem com Rafinha, mais gentile, mas, sabe, pessoal, você sente que você tem liberdade pra fazer a piada que você quer ou não? Cara, na verdade a gente não tem liberdade pra fazer quase nada no Brasil, né? A galera mata, rouba, trafica, isso aí ninguém tá nem aí. Aí na hora que você vem trazer humor, vem trazer alegria pras pessoas, aí eles tão ali. Tipo assim, eu particularmente, não vou te falar que o humor do Rafinha Bastos seja o que eu mais gosto. Mas respeito pra caramba e acho o cara um p*** de um profissional. Sim. Porque é um cara que ele defende as opiniões dele. Verdade. Aí eu fico pensando, será que é ele que tá errado? Ou será que somos nós que estamos errados em não fazer e não defender o que nós gostamos? Tá certo. Entendeu? Então assim, eu sou fã do cara, mas eu acho que tem essa restrição sim. Eu acho que tem essa restrição sim. Infelizmente você tem que acompanhar, senão você tá fora do mercado. Verdade. A partir do momento que você se torna uma pessoa arrogante, você tá fora. Como é que a gente acha Cristiano Joe? Tem internet? Tem fumaça? Então, tem meu site agora, www.cristianodjoe.com.br. Joe, como é que escreve? J-H-O-W. Tem um telefone agora da minha... Pode ligar no 9105, agora tem uma assessoria de imprensa. Fino, fino. Rapaz, depois foi pra multishow. Tamo junto, Fabiana Barcelos tá comigo aí agora. Assessoria de imprensa. E Twitter, arroba Cristiano Joe. Qual que é o outro mesmo? Facebook, né? É Facebook, Cristiano Joe. E falar pra galera, você falou do multishow, a partir do dia 2 de junho. Tá estreando um reality show no canal Multishow. 23 humoristas disputando um programa lá dentro do canal. E vai ser muito legal. Bom demais, cara. Toda sorte no mundo pra você. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigadão, viu? Vai, fica aí, porque o Blix tem muito mais. Então, relaxa. Se seu inglês anda meio fraco, sem energia, muito calado e quase desaparecendo, você precisa de UTI. Intensivão da Excelente Global, onde você encontra agilidade e imersão. Com o método inovador, você aprende inglês no menor tempo. Venha pra Excelente Global e faça inglês de verdade. Mais rápido, mais eficiente, mais dinâmico, mais do seu jeito. Faça uma aula experimental e comprove. Inglês pra quem tem futuro e pra quem faz o futuro. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a M Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. M Ideias. Pensando com você. É isso aí, rapaz. É, o Blix continua aqui. Hoje, falando aí dos talentos da cidade, que não são poucos, inclusive, eu recebo meu grande amigo Lucas Naves. Mostra o meu convidado. Tudo bom? Beleza. Tranquilo. Primeira vez te entrevistando. Pois é, prazer estar aqui. Bom demais. Lucas da Banda Vitais. Isso. Como é que surgiu o lance de música contigo, Lucas? Cara, a música pra mim é desde criança mesmo. Sempre gostei. Mas o lance de banda mesmo começou em 2005, quando a gente fundou a Banda Vitais, na verdade. A banda vem de 2005? Vem desde 2005. Foi logo que eu cheguei de mudança de São Paulo. Eu já tocava violão, já fazia aula, tudo. Mas aí a gente pensou em fazer alguma coisa mais profissional. E a gente tá na segunda formação da banda já, assim, sobraram alguns do início, mas já não é tão, não é de agora, né? Sim. E a gente tá aí tentando o nosso espaço, buscando um caminho. O que você pensa nessa questão da música? A gente vê, o que acontece contigo, acontece com outras pessoas e outras famílias também que estão assistindo a gente, de figuras muito com vontade, com talento pra música e tal. Poucas vezes as pessoas pensam que isso pode ser uma profissão. Sim. Não é? Pra você, como é que é esse lance, assim, da música, profissão? Como é que isso funciona? Eu vejo assim, por exemplo, viver de música no Brasil é difícil. Aham. Mas, por exemplo, você tem que ter uma meta, um objetivo. Sim. Eu sempre quis tocar, mas até pelos meus pais no início falaram, não, você tem que fazer uma faculdade, tem que trabalhar com alguma coisa, depois você vai ver se dá certo. Então eu sempre fui fazendo uma coisa meio paralela. Então fui trabalhar, fui estudar, fazer tudo direitinho. Sim. Agora que eu formei, que eu tô tendo um pouco mais de tempo de tentar levar a música, não só como um hobby, mas como uma coisa mais profissional. Sim. Mas eu acho que é um pouco de sorte também, de você estar no momento certo, na hora certa. Verdade. Verdade. E aí, nas suas músicas, como é que vieram isso, assim? Vieram essas composições que você faz? Tem várias coisas próprias, não tem? É. Na verdade, eu já compunha, desde adolescente eu já compunho, assim, tem mais de 30 músicas. Mas, assim, aí pra gravar um CD a gente tem que ir fazendo, passando uma peneira aí pra chegar em algum consenso. E agora a gente gravou um CD mais profissional, né? Com 11 faixas. E dentre elas, assim, as músicas acabou que a gente escolheu as que tem uma voltagem mais pop, né? Sim. Mas a composição é uma coisa que eu faço, assim, geralmente, não só de coisas que eu vivo. É uma coisa que eu faço, assim, geralmente, não só de coisas que eu vivo, que eu faço, eu faço também assuntos que, de amigos, de... Mas...